Diretamente de Hogwarts, Wingardium Levirão Oi, bem-vindos ao meu canal, hoje a gente vai fazendo um tour aqui Sai, viado! Gente, então hoje o passeio vai ser muito legal, porque pra onde a gente vai? Pra Hogwarts! Vou passar um dia em Hogwarts e eu vou mostrar tudo pra vocês Vinha companhia maravilhosa, é claro A gente veio até a estação de Watford Junction E aqui a gente pega um ônibus que vai levar a gente direto pro estúdio A gente paga, cadê o ticket? 2,50 Paga 2,50 pra ir de volta, você tem que guardar esse papelzinho aqui, tá? É isso, hein? Já chegamos! Gente, eu não acredito! A gente está oficialmente nos estúdios da Warner Bros. Olha aqui o que ele achou na lojinha! O chapéu... A gente está aqui na lojinha do repórter E, nossa gente, tem tudo! Não tem loja igual a essa daqui, tá? Tem outras lojas do repórter por Londres, mas igual a essa daqui eu nunca vi Tem de tudo! É muito caro! Vou conversar! É muito caro, mas tem de tudo possível aqui dentro Então se você quer comprar uma coisa memorável... Tô muito gratificada! Gente, olha aqui o chapéu seletor, na moral, bicho! Tô gravando em alto estilo hoje pra vocês E deu grifinola, com certeza! Enfim! A dica é, se você quer comprar alguma coisa memorável de Harry Potter Guarda dinheiro pra comprar aqui! Porque vale muito a pena! E aí A dica é a dica é a dica! E aí A dica é a dica é a dica! E aí E aí Oh my God! A gente tá aqui no salão principal e aqui mesmo é onde aconteciam as gravações de verdade por isso que tem essas cordinhas aqui ó pra gente não ultrapassar pra conservar o material mas todas as roupas e tudo foi usado no filme e hoje tá com decoração de Halloween porque a gente tá no Halloween e tá muito legal cara muito maneiro é inacreditável que eu tô sentindo o que você tá sentindo? Eu tô nervosa Tô muito emocionada Esse momento é meu Tô muito emocionada Tô muito emocionada É legal ver o malão do Ron e tudo É incrível Achei gente Olha Muito gostei E eles mantiveram né depois das gravações Tô muito emocionada Essa aqui é atiratoria Gente eu tô muito emocionada meia olha só a gárbula de como que estou eu não tô acreditando nisso viado eu não tô acreditando nisso olha aqui isso é um bolo dos óculos eu vou morrer Tchau. Música Gente, agora a gente vai entrar na floresta proibida. Desculpa. Desculpa. Gente, eu tô tão emocionada. É, pagando mico, né? Harry! 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 Eu tô prendendo! vai Thunder Boy! Thunder Boy, vai afetar o botão! E agora a gente tá... na Express! Oi gente, tudo bom? A gente vai entrar agora na casa do Harry! Vamos entrar na casa do Harry! Vai bruxão! Vai bruxão! Gente, muito legal! Aqui teve uma apresentação, que a gente tava muito bruxões! E ali a gente pode tirar foto no carro e na moto, e tem as peças de xadrez pra gente ver melhor, muito legal! Ai pô, vou sair da frente! Daí, fazer um canal de YouTube decente! E aqui a gente vira bruxão mesmo! Aqui, ó! Pode ser até de xadrez! Música Gente, estamos agora no Beco Diagonal e é muito sinistro, de verdade! Muito real! Quer dizer, real não! Real é! Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL